O árbitro autoriza e a bola está rolando. Prepare-se, venha com a gente, o jogo é enorme. Aí ele segura um pouquinho. Que partida dele hoje, belíssima finalização. Vem cobertura para tirar. Dentro da área essa cabeçada costuma ser fatal. Tchau. 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 São 15 minutos. Ninguém percebeu o cara, ele foi lá e fuzilou. Belo gol. O segundo toque. Vem cobertura pra tirar. Já já no intervalo, Alexandre Jiménez e os destaques do jogador em casa. Que defesa. No reflexo. Justinho contra. Gol. Gol. Putz, falar o que né? Gol contra. Além do gol, ainda é o seu próprio time que faz. Haja animação pra reverter essa história. Boa bola do outro lado. Vem cobertura pra tirar. Passe é feito. Conseguiu o toque. Rolou pelo meio. A zaga tirou. Disparou. E a bola vai por cima do outro. Essa passou perto. A jogada toda foi muito bonita, mas não deu certo. Devolução pra ele. A abertura é boa. Pronto. Autorizado. Gol. Gol. A zoar por tá dando impedimento. Não valeu o gol. Esse cara bate pênalti como se estivesse batendo um tiro de meta. Tranquilo. Tranquilo. Conseguiu o toque. Passe é feito. Aí ele segura um pouquinho. Vem mais bola pra... A zaga tirou. Devolução pra ele. Vem cobertura pra tirar. Tocou com a pontinha dos dedos. É escanteio. Vem cruzamento aí. Segundo atrás. Vem cobertura pra tirar. Passe é feito. Rolou pelo meio. Encarou. Levou. Erro de passe. É outro lateral. Tem falta. 40 minutos. Fez a falta. Vai jogar na área. Vai ficar no mano a mano. Mas o árbitro tá dando impedimento. Não valeu o gol. Olha, o assistente levantou a bandeira. O árbitro demorou a tomar a decisão, mas entendo que eles tiveram a atitude correta. O gol foi regular. Conseguiu o toque. Conseguiu o toque. Boa bola do outro lado. E o árbitro encerra o primeiro tempo. A perfeição no futebol não existe. Um gol contra com o Emos tá longe da perfeição. Mas ainda assim tá bom. O time tem como se recuperar. E o gol contra com o Emos tá longe da perfeição. O treinador tem que chamar a atenção do time. Mas depois de um gol contra com o Emos, é melhor nem falar nada, viu? Segue o jogo. Boa bola do outro lado. Na bola o desarme. Passe é feito Vou seguir o toque Passe é feito Apertura foi feita A evolução para ele Passe é feito Rolou pelo meio Ficou do chão, o árbitro deu uma vantagem São 15 minutos Pouco abertura Segura, não, dá rebote ali o gol Erro de passe A zaga tirou Conseguiu o toque A zaga tirou GOOOOOOOL 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 Sobrou pra ele, ele botou no canto Conseguiu o toque GOOOOOOOL E a defesa E a defesa Passe é feito Vamos pros últimos 15 minutos Rolou pelo meio Aí ele segura um pouquinho Conseguiu o toque Falta agora Falta agora Vem ali pra Pra parar o início Na jogada PENALTE PENALTE O assistente espanhol O assistente espanhol Passe é feito O árbitro O árbitro disse que foi uma bola Já dá pra perceber aí Que o seu Rudimar Não mata com qualquer lance Não Toque na frente GOOOOOOOL GOOOOOOOL O cara botou essa bola Com o GPS Lá no canto direito Não tinha goleiro Pra defender essa bola Super GOOOOOOOL GOOOOOOOL Gếu A A zaga tirou Bateu e ela passa na esquerda 45 minutos Pouca abertura Que defesa Elástico Fantástico Mandando para escanteio Escanteio cobrado Vem cobertura para tirar É fim de jogo O torcedor tem mais é de comemorar esse empate Uma vitória Eu sinceramente não esperava a coisa melhor Obrigada 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 Obrigado.